Meu nome é Bruno Inocente, eu sou do Brasil, São Paulo, capital. Eu estudo Engenharia Civil no Centro Universitário FEI. No momento eu participo de pesquisas na minha universidade e estou começando um trabalho agora como estagiário na Porto Seguro. Eu tive aula com o professor Yed Winder, que é da Índia, o professor David, que é britânico, e a professora Daniela, que é austríaca. Era muito bacana ver o ponto de vista de professores de outras nacionalidades, colocando coisas tão essenciais para mim, que sou brasileiro, em pauta na aula. Foi uma experiência incrível poder visitar a OMC e a ONU, onde pessoas super influentes passaram e fizeram história. Esse curso foi um curso espetacular para a minha vida, tanto para a minha vida particular quanto para a minha vida profissional, para a minha carreira. Eu tenho agora o meu alvo a longo prazo. Esse é um momento da minha vida que eu nunca vou conseguir esquecer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho